E aí gente, tudo bem com vocês? Boa noite primeiramente, depois dessa partida meio ruim do Flamengo, gostaria de desejar feliz dia dos pais, para todos os pais, o seu pai é muito importante, hoje eu fui na casa do meu avô, foi muito legal lá, a gente vê a família e trouxe vários primos e amigos, é muito importante, se você não passou o dia dos pais com seus pais, vai lá e passa, nenhum momento é mais importante que você passar com a sua família. É o seguinte, vamos falar aqui do jogo que acabou de acabar, Flamengo 1, São Paulo 1, meu amigo, esse empate entre Flamengo e São Paulo, não é um empate assim muito, não foi muito empate legal e tudo, apesar de que nas estatísticas aqui, o Flamengo até tenha sido superior, se a gente olhar aqui, o Flamengo foi superior sim ao São Paulo, olha só, Tudo bem, o Flamengo estava jogando em casa, isso deveria ser, mas essa superioridade não refletiu o que que de fato ali foi o jogo, por exemplo, aqui nas estatísticas a gente fala que teve aqui ó, no jogo inteiro o Flamengo teve 7 chutes a gols, mas nenhum chute assim, com a bola muito clara, Eu acho que assim, a única bola clara que teve ali foi um lance depois que o Pedro entrou, o Bruno Henrique foi, cruzou, tocou pro Pedro e tudo, o Gabigol errou o chute, o próprio Gessa aí tentou fazer jogada, enfim, o Flamengo, eu até achei, por exemplo, a questão fica até mais vergonhosa para o Flamengo, Porque o time do São Paulo, por causa da decisão durante a semana, contra o Corinthians, estava jogando com o time reserva, correto? Com o time reserva, isso ficou claro, e o Flamengo, ele entrou com praticamente o time que joga direto, né? Entrou com o Bruno Henrique, a Rascaeta, o Gabigol, que aqui no segundo só faz core e não foi bem, mas vamos comentar assim, o Flamengo, ele, né, essa partida deveria ser uma partida de mudança, é uma partida onde o Flamengo deveria sim ganhar do São Paulo, Porque se você olhar a qualidade dos jogadores, a quantidade de investimentos que tem o Flamengo, o Flamengo tem que ganhar do São Paulo, Mas, me parece que está acontecendo aí uma birra entre o time do Flamengo e o técnico Jorge Sampaoli, que está acontecendo isso aí e o time do Flamengo não está conseguindo acertar. Quem está certo nessa treta, eu não sei, mas eu só sei que parece que o Sampaoli não está conseguindo manter muito bem aí o time e o time vem errando praticamente tudo. Por exemplo, igual o Rascaeta deu um passe ali, importante ali, para o Gabigol, mas só que a posse de bola do Flamengo é tão ineficiente, né? É tão, a posse de bola é tão estéreo do Flamengo, que o Flamengo tem uma posse de bola maior que o time do, no jogo inteiro maior, assim, no primeiro tempo o São Paulo foi maior, Mas maior que o time do São Paulo e o Flamengo não consegue sequer produzir um resultado legal. Para que o Flamengo tem essa posse de bola toda se o São Paulo é mais... o Flamengo só fez o gol no São Paulo por causa de um pênalti que foi dado ali no... acho que o Luiz Araújo. Ele estava na área, aí o jogador do São Paulo passou e ele foi e caiu. Foi pênalti? Ah, eu acho que qualquer falta dentro da área pode ser pênalti, mas aí o Juiz deu pênalti, aí foi o Pedro e converteu. Quase que o goleiro do São Paulo pega, mas o goleiro do time e o gol do São Paulo foi naquela jogadaça individual do Lucas, que eu não sei porque que não teve nenhum jogador do Flamengo ali, para tentar tirar a bola dele, para chegar assim e dar um encontrão ali. Não, deixaram ele livre, ele driblou todo mundo ali e fez gol, chutou no gol. Erro do Matheus Cunha? Pode ter sim erro do Matheus Cunha se ele tivesse melhor posicionado. Ele poderia sim ter defendido esse gol aí do Lucas, mas foi um gol bonito, foi um gol bonito. Digamos que o Flamengo, ele está com um problema aí de... tanto dentro... assim, o problema está fora de campo. Porque dentro de campo, o time do Flamengo tem jogadores ali eficientes, competentes. A gente vê aqui até as estatísticas, o time do Flamengo não vem tendo estatística ruim. Está aqui, jogando e tudo, fazendo, mas só que o time parece que não conseguiu se formar ali no time. Eles até indagam o Sampaoli, porque ele não repete muito, não repete os jogadores. Isso aí é um erro, porque quando você não sabe muito bem quem vai jogar, você acaba tendo um pouco de dificuldade. Repetir isso no Paulo Souza, repetir isso com o Vitor Pereira e repito isso com o Jorge Sampaoli. A diferença do Sampaoli e do Dorival Júnior é que os dois têm metodologia de trabalho diferente. E o Dorival Júnior, ele tem sim um trabalho mais consistente na questão de montar um time do que o Sampaoli. Tanto é que o ano passado, quando ele pegou o Flamengo, ele separou em dois times, time titular e time reserva. E foi isso aí o ano inteiro, o time se desenvolveu e tudo. Teve até, falando até de forma assim, quando o time do Flamengo entrou em campo, assim, junto com o... ali, com o Dorival Júnior. Teve aquela abraça e tudo, mostrando que o time do Flamengo não teve nada contra o Dorival. E o time do Flamengo até, porque a diretoria do Flamengo, que é grife, o Dorival foi mandado embora. Assim, a torcida do Flamengo, assim, no início do jogo, zoou muito o Flamengo. Vaiou muito, vaiou muito durante o jogo. Só parou de vaiar quando sujei esse pênalti. Mas só que o Flamengo, se não tivesse acontecido esse pênalti, que você vai dizer aí, pra mim foi pênalti, mas você diz aí se foi pênalti ou não. A torcida parece que foi um resultado enganoso. Entendeu? Porque o Flamengo não estava conseguindo fazer ali, tornar produtiva a posse de bola. Eu tenho dito isso, assim, o seguinte, ah, tem que deixar o Sampaoli trabalhar e tudo. Mas depois que eu vi uma análise técnica do canal, eu vou até falar aqui, eu vou até fazer um react comentando. Que ele falou que a posse de bola do Flamengo, ela é um pouco estéreo. Porque o Flamengo, a forma como o Sampaoli está jogando no time do Flamengo, está botando o time do Flamengo pra jogar. É uma forma onde valoriza muito mais o posicionamento, ali parece que... E muito menos a qualidade do jogador brasileiro, que é o quê? A imprevisibilidade, você deixar o jogador fazer aquele toque ali do jeito que ele quer. É tipo, por exemplo, assim, igual o Flamengo do... Usando o exemplo do Dorival Júnior, até do Jorge Jesus. Que os jogadores tinham uma liberdade pra fazer aquilo que a Lita proposta, o jogador não era punido, assim. E muitas vezes o jogador, quando fica ali paralisado nesse jogo de posição, o jogo de posição não estimula muito a criatividade. Tudo bem que você tem a questão geniais, que é o Pep Guardiola e tudo. Mas, sinceramente, esse jogo posicional mudou um pouco, mas esse jogo posicional serve muito mais pro Guardiola e pra jogador europeu, que não tem muita habilidade, do que pra jogador brasileiro. Eu acredito que o jogador brasileiro, ele tem que ter um pouco de liberdade aí pra poder fazer o jogo rodar. Fazer o jogo ali andar. E eu acho que o time do Flamengo tá um pouco travado. É, igual, por exemplo, aquele lance que aconteceu com o Lucas ali, nunca aconteceria num time do Sampaoli. Porque o time do Sampaoli exige que o jogador fique ali numa posição. Então, assim, o gol que o Lucas fez, não, é de forma alguma aconteceria no time do Sampaoli. Aí, até tem gente que fala assim, ah, o brasileiro não consegue cumprir ordem. Eu acho que faz parte do futebol brasileiro, essa coisa do drible, essa coisa de você correr. E o Lucas, no São Paulo, mostrou isso. E o time do Flamengo não tem mostrado isso nos últimos jogos que tem jogado. O Flamengo, falando agora do sistema defensivo, o Flamengo tomou sete gols em dois e três jogos. Uma média de 2,30 por jogo. Isso é muito gol. É muita coisa. É, o sistema defensivo do Flamengo tá uma peneira. E se o Flamengo, vamos falar, se o Flamengo jogar hoje, hoje, do jeito que ele jogou hoje, com um time titular, com um jogador titular. Jogar contra o Grêmio, a gente vai ter muita dificuldade, cara. Muito, eu não tô querendo ser pessimista. São 2x0. Mas a gente já viu, esse ano mesmo, no Maracanã, o Flamengo ganhar do Fluminense de 2x0 e perder de 4 para o Fluminense. Então, o Flamengo tem que olhar muito o sistema defensivo, porque tem errado muito. Porque o Lucas entrou ali livre. Muito espaço. Para o jogo posicional ali, o Lucas explorou muito aquele espaço. E fez um gol bonito. Ah, teve falha do Matheus Cunha? Pode ter tido. Pode ter tido. Mas o maior erro é da zaga do Flamengo. Que, né... É, rapaz, ó. Complicado esse time do Flamengo aí. Esse empate com gosto de derrota. Vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo aí contra o Grêmio. Tomara que o Flamengo ganhe mais de jogar contra o Grêmio aí. Se o Flamengo conseguir segurar aí o resultado, fazer um gol lá, vai ser muito importante. Mas a gente sabe como é que tá o Flamengo. Tá complicado. Tá complicado.